Ativa, ativa, ativa Olha o chute do Gama, bola desviada, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol GOOOOOOOL Do Gama A torcida vem lirando, vem do aprende balançar A sorte brilhou, sorriu para o time do Gama Numa bola desviada, no Everton O Fernando Henrique estava olhando para o outro lado Pegou no contrapé do goleiro do time do Brasileiro Ela foi morrer no gol No fundo do gol do ataque da equipe do Gama, Everton Até paradinha na cobrança de pênalti Nunes e Fernando Henrique, ele bota a mão no quadril Para, vai, corre devagar Mais pelo lado direito, chuta GOOOOOOOL É gol, é gol, é gol, é gol GOOOOOOOL Do Gama Que bonito é As bandeiras três volando A torcida delirando Vendo a fim de balançar Para botar fogo no jogo Para incendiar o Bezerrão Nunes Devagarzinho com o corpo projetado para a direita Ele chutou no canto direito do goleiro Fernando Henrique Caiu para a esquerda Nunes de novo Pela décima terceira vez no campeonato Cantando de dois mil e vinte Ele balança as redes De novo de pênalti De novo em cima do Brasiliense Nunes Nunes Gama tem dois Brasiliense tem zero João Gomes É verdade Não quer saber de nada Nunes Artilheiro do Gama e artilheiro Do Brasil com treze gols Colocou do lado esquerdo do goleiro Fernando Henrique Mas Fernando Henrique caiu do lado direito Ela foi dormir no fundo das redes Agora Gamão do Povão Dois Brasiliense zero É agora é a hora Primeira cobrança de pênalti Zé Love Ele para o time do Brasiliense Zé Love na bola Rodrigo Calaça no gol Tomou distância Jogou o corpo para o lado direito Na verdade jogou o corpo para o lado esquerdo dele Lá do direito do gol Zé Love vai ser autorizado Sapo Sampaio autoriza Zé Love Paradinho Calaça no gol Zé Love na bola Calaça no gol Zé Love na bola Calaça no gol Zé Love na bola Zé Love vai bater devagar Chutou Gol Brasiliense Convertido e bonito Batido no alto No canto Esquerdo dele Até que foi o Rodrigo Calaça Mas não pegou Porque o pênalti foi bem batido É o pênalti foi bem batido Onde deve ser colocado Ele bateu foi do lado direito dele Não Do lado direito Do lado esquerdo dele Não foi do lado de lá Esquerdo dele Esquerdo do Zé Love Direito do Ah não Tá certo Do lado direito O corpo que é atrás do gol Aqui é do lado direito do goleiro Tá certo Agora o Fernando Henrique Normalmente ele só pega a pênalti Se bater no meio da cabeça dele Ou na barriga Porque normalmente ele não pega a pênalti De jeito nenhum Tomara Será que ele vai queimar minha língua Michel Platini Final é final De mais nesse segundo tempo Ele mudou o jogo Dois jogos mudaram o jogo O Michel Platini E a anta do esquerdinho Do Brasiliense Michel Platini Joga o corpo Para o lado esquerdo Fernando Henrique No gol Platini Foi para a bola No meio É gol Gol Do Gama Chutou no meio Fernando Henrique Caiu para o canto direito Um a um João Gomes Um a um Caiu E olha Ainda tocou em alguma coisa No Fernando Henrique Fez barulho Tá certo Ele tinha gritado Para o Platini Que ia pegar Ia pegar Quase que pega E agora Douglas Douglas Já pensou se o Douglas Perde o pênalti Aí o mundo vai abaixo O Douglas ultimamente Não vinha batendo Muito bem pênalti não É Mas aqui É absoluto Joga o corpo Para a direita Goleiro Edmar Sucuri No centro Está um a um Nas penalidades Edmar Sucuri não Desculpa Rodrigo Calaça Eu estou com o Sucuri Na cabeça Douglas Na cobrança do pênalti Chutou Gol O Brasil Douglas No canto direito O goleiro No canto esquerdo Joãozinho No canto direito Dele No canto esquerdo O goleiro O goleiro Para o lado direito É isso aí E você que tem problema De lateralidade Fica louco Fica maluco Não entende nada É Meus amigos Agora quem é que vai É Norton Eita É o 15 Norton Que quase foi um gol Bola beijou Travessão Norton Vai lá Ajeita a bola A emoção da final Aqui nos 98.1 Da ativa Da Paranóia FM Claro Da Esportes Brasília Norton na bola Edmar Sucuri Fernando Henrique no gol Norton na bola Edmar Sucuri Porra Fernando Henrique no gol Vai lá Vai lá Vai lá Norton Chuto Gol Pareceu um repeteco Da cobrança de pênalti Do Douglas Né João Gomes Exatamente Goleiro 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 pro lado direito Bora pro lado esquerdo Dois a dois Dois a dois E agora Rodrigo 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 Lagueirão Rodrigo Iiii Iiii Quem perdeu o pênalti Do brasiliense Luiz Estevam Manda cortar a cabeça Eu tenho certeza Ei João Gomes E aí embaixo Como é que tá esse clima Essa emoção Essa sensação Joãozinho Tá aqui E o Fernando Henrique Tá falando Vou pegar pênalti Vou pegar pênalti Tá falando aqui Goleiro É isso é pra provar Pra Simplício Santos Que fica perseguindo O coitado do Fernando Henrique Rodrigo na bola Calaça no gol Rodrigo Partiu Rodrigo Chuta Pra fora Mandou pra fora O Rodrigo Bem que eu estranhei A hora que ele vai chutar João Gomes Ele veio Ele já veio Pedindo pra não chegar Aí com toda a displicência Colocou lá Fora E o Calaça Só vibrou aqui E o time também Do Gama Todinho vibrou Tá na frente O Gama do Povão Ele chutou muito pra fora Muito pra fora Mas foi muito pra fora O Mato está no meio Isso assim Quem que é agora É o camisa de número 6 O Peu É ele Ou não é ele É o Peu É o Peu Peu número 6 Fernando Henrique Tá falando o que Vai pegar é Ele tá falando o tempo todo aqui Vou pegar pelo Chequil Peu na bola Pouca distância Pouca distância do Peu Peu na cobrança Chuta Gol É o Peu 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 Olha o Badiuga João Gomes É Aldo Aldo na bola Camisa de número 5 Volantão do time do Brasiliense Tomou muita distância Foi lá pra marca Da entrada da grande área Aldo Devagarzinho Chuta Paradinha em tudo hein João Gomes Com categoria Que é aquela paradinha no cantinho Olha A melhor cobrança até o momento aqui do Aldo Número 5 3 Vem cobrar o Gamão do Bovão E o Lucas de Moraes perguntou Aldo na bola PQP Querem perder Aí o Aldo faz um gol bonitinho Só foi só o melhor que bateu até agora o Aldo Quem que tá na bola é o Malakias Agora número 16 O Gama já cobrou 1, 2, 3 pênaltis Convertidos O Brasiliense converteu 3 pênaltis 3 a 3 das penalidades Vai pra bola Malakias Se ele perder fica tudo igual Malakias na bola Número 16 Chuta Gol O Fernando Henrique ainda foi na bola Mas ela morreu lá dentro hein Joãozinho É foi até que enfim foi na bola Fernando Henrique Mas ela com a força que o Malakias colocou Marcou bem cobrado Porque todo pênaltis vem cobrado Entra a bola Tá aqui o Malakias Faz 4 para o Gamão do Bovão E tem 2 gols a equipe Ou tem 3 gols a equipe do Brasiliense Quem que vai pra cobrança de pênalti agora? Sandi Se perder acaba né Entrou pra fazer a cobrança Olha o peso da responsabilidade hein Sandi Sandi Sampaio autorizado a comissão técnica da equipe do Gama toda em peso Sandi cobrou calaça A sociedade esportiva do Gama é campeã E o Gama ganha Pela décima terceira vez Sobe o hino do Gamão do Bovão O Gama vence os pênaltis Perdeu a primeira partida com 3 a 1 Jogou mal O calaça foi mal Aí veio aqui para o estádio o Bezerrão Começou mal o jogo Mas aí o Brasiliense perdeu o Peninha e o Gama Voltou para a partida com gols de Everton E também do Nunes de pênalti o Gama empatou tudo no tempo normal Chegou na penalidade o Rodrigo Pena deu E o calaça pegou para fazer o Gama campeão candango de 2020 É o Gama sem dinheiro É o Gama sem estrutura É o Gama sem 5 jogadores titulares Mas é o Gama É o Gama campeão 2020 jogando Campeão Mais uma vez E calaça Desce o Gama campeão Aqui falou O galerão da equipe Do Gamão do Bovão Campeão, campeão Gamão do Bovão E agora o Gustavo Ramo pegou a banderola ali O Nunes perto de você Vai pegar outra banderola É a felicidade do Gamão do Bovão E a tristeza do Brasiliense Nunes vai subir aqui a pancada Olha a cara do Paulo Henrique Para mostrar para fazer a festa aqui o Nunes Asileiro do Brasil Sobe onde está a Irajovem E aí E aí E aí